Nos episódios anteriores de Ancestrais, o historiador judeu do primeiro século, Flávio José, apresentou a tradição judaica de que Sete, filho de Adão, e seus descendentes criaram o estudo dos astros. Levantamos a hipótese de que, possivelmente, estas primeiras constelações contaram a história de Gênesis, capítulo 1 a capítulo 11, mas após o dilúvio, foram modificados pelo paganismo dando origem aos mitos e lendas de Suméria, Egito e Grécia. Comparando as antigas constelações babilônicas, com o zodíaco egípcio de Dendera e a tradição astronômica grega, descobrimos semelhanças temáticas que podem comprovar a tradição descrita por Joséfo. As constelações seriam o desenvolvimento de uma tradição oral comum, muito anterior, de uma época onde os povos estavam unidos e partilhavam a mesma crença. Lembre que não acreditamos em astrologia e signos, mas este é um estudo de mitologia e religiões comparadas, e leva todos os fatos em questão, mesmo a busca das crenças originais de nossos ancestrais. Com isso, contamos a história de como as constelações foram criadas. O estudo que apresentamos não é uma crença, muito menos uma tese. Aqui apresentamos algumas possibilidades e deixamos que estudos futuros confirmem ou anulem estas conjecturas. O primeiro quadrante de constelações, estudado no último episódio, mostra os deuses sumérios primordiais com o corpo de serpente, tratando a temática da tentação e morte, mito adaptado para as constelações gregas de Hércules e Serpentário, temática que lembra em muito o Jardim da Tentação, como descrito em Gênesis capítulo 3. Agora veremos como as antigas constelações podem ter descrito a vida depois do Jardim do Éden. Este vídeo não fará sentido a menos que você tenha assistido pelo menos os dois vídeos anteriores, contidos aqui nos links das descrições. Você encontra os episódios numerados na ordem e nas playlists dos links aqui nas descrições. Confira também nossa bibliografia para mais informações ancestrais a uma série revendo nossas origens. Deixe sua curtida, compartilhe e inscreva-se para receber os próximos episódios. Lembre de acionar o sino de notificações para ser avisado das novidades. No céu babilônico onde hoje vemos as constelações de como a Berenice e parte da constelação de Virgem, estava Fronda, uma mulher segurando um ramo de Tamareira. Ela é Sarpanit, a deusa mãe e consorte de Marduk. Seu nome significa a brilhante, às vezes também associada ao planeta Vênus. Seu nome também é um jogo de palavras que significa criadora da semente, associada a deusa Aruru, aquela que criou a humanidade, também conhecida como Erua, Gansu, Ishtar, Inanna ou Belit. A deusa mãe é a temática comum e talvez a mais forte temática pagã em religiões de todo o mundo, desde as eras pré-históricas entre caçadores ou entre os primeiros agricultores. Sarpanit parece ser a versão da senhora das feras e dos coletores, pois em sua frente está a constelação do leão e as leoas são seus animais símbolos. Próximo à constelação dela, outra constelação feminina, completando a que hoje chamamos de Virgem. Trata-se da mesma personagem, mas como numa história em quadrinhos. Esta segunda parte é um outro quadro onde ela é Sulco, a deusa segurando um ramo de cevada, também conhecida como Xala, uma deusa agrícola do plantio. Nos mitos, ela era esposa dos deuses da tempestade como Hadade ou da fertilidade como Dagom, dos quais a agricultura dependia e no qual Xala era um tipo de deusa da compaixão e senhora dos grãos e da colheita. Na Grécia e Roma, embora a constelação encontre versões e temáticas menores, ela foi associada às deusas virgens Deméter, chamada também de Ceres em Roma, e ganhou seu nome como a constelação de Virgem, fundindo as figuras de Sulco e Fronda num mesmo asterismo. Por isso, hoje a constelação de Virgem é uma das maiores entre as constelações do Zodíaco. A história da constelação de Virgem conta-nos como começou o culto da deusa-mãe entre os pagãos, cultuando a memória de Eva, deificada na forma destas deusas, igualmente descrita como a mãe da semente, assim como em Gênesis 3.15, Eva o é descrita, e como a mãe da humanidade em Gênesis 3.20, como Eva também é descrita. Num primeiro momento, a deusa-mãe era a senhora das feras, como visto nos mitos antigos, pois é a senhora do Éden, a senhora dos animais, é a mãe do príncipe leão, que veremos mais adiante. Num segundo momento, é uma deusa da terra, dos cereais. É a deusa da terra porque é a mãe dos homens e o homem foi feito da terra. É a senhora das colheitas porque seu marido Adão é o primeiro agricultor e ela certamente é a primeira mulher a trabalhar os grãos que eram produzidos pelo marido. Eis a origem do culto da deusa-mãe ancestral. Em algumas culturas, uma senhora das feras, em outras, a protetora das colheitas. Mais do que simplesmente contar uma história, as constelações eram um calendário agrícola. Era fácil entender este calendário através de histórias. Em Gênesis 1, verso 14, declara que os astros seriam um calendário. Adão 7 e seus descendentes sabiam disso e certamente observaram o ciclo das plantas. Tudo indica que Noé, o qual a Bíblia diz ter sido um agricultor, pode ter descoberto os ciclos agrários do novo mundo usando o conhecimento herdado de seus ancestrais. Quando o dilúvio terminou, o texto bíblico declara que estações do ano acompanhariam o ciclo das plantações. Gênesis 8, 22 diz É possível que as modificações climáticas após o dilúvio tornaram necessário um novo mapeamento, prevendo as épocas de plantio, chuvas, estiagens. Este calendário foi herdado pelos sumérios descendentes de Noé. Flávio Joséfo também descreveu que os enormes ciclos astronômicos, suas previsibilidades somente foram medidos graças às longas idades dos patriarcas. Flávio Joséfo diz Noé viveu 350 anos depois do dilúvio na máxima prosperidade e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração dos que acabo de falar, o que narro não deve passar por Iverossímil é que além de nossos antepassados serem muito queridos de Deus e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriram eram mais apropriados para conservar a vida e Deus a prolongava tanto por causa de sua virtude como para lhes dar meios e aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de seis séculos que se completa o grande ano. Todos que escreveram a história tanto da Grécia como de outras nações dão testemunho do que digo. Maneto que escreveu a história dos egípcios, Berosso que deixou a dos caldeus, Moco, Estieu e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, dizem também a mesma coisa, Exíldo, Ecateu, Ascauzila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até mil anos, deixo-os que lerem isto que façam o juízo que quiserem. Quando olhamos para o quadro de constelações ao redor daquela que hoje chamamos de constelação de virgem, a temática babilônica nos lembra em muito Gênesis 13,4, o início da agricultura. Em Lil, o deus patrono da agricultura está no topo dos céus, entregando o arado e abaixo dele a senhora das feras com a palma e no segundo como senhora dos grãos com o molho de cevada. Mais abaixo, na parte inferior, temos a figura conhecida como jardineiro, com corpo bovino, corpo humano e chapéu de chifres, arã do solo. Ele é a representação do primeiro homem, Adão, o lavrador. Seu aspecto tauríneo se deve à sua condição de pai e rei. O touro é o reprodutor, o pai, e usa os chifres, símbolo de seu poder e de status alfa. À frente dele, na lateral do horizonte, a deusa mãe com uma criança. É a terceira representação de Eva na condição agora de mãe dos homens. O quadro astronômico reflete os textos de Gênesis 3, 16 a 21, onde Deus, a mulher, ele declarou, Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará a luz a filhos. Seu desejo será para seu marido e ele te dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O antigo quadro de constelações da Mesopotâmia poderia preservar um calendário agrícola de Noé que mostrava a história de Deus conferindo o cultivo da terra aos seus ancestrais. Este conhecimento foi adaptado pelos babilônios à constelação do Sulco, hoje o asterismo de Virgim segurando um ramo de cevada nas mãos, representando a estação da semeadura no outono dos sumérios. A preparação dos campos coincidia com a ascensão da constelação do Arado ou Jardineiro com sua enxada. Para o autor de Babilonic Star Lord, Gavin White, a constelação babilônica do javali era o símbolo próprio dos agricultores, pois o hábito do javali de revirar o solo lembrava um agricultor e os pagãos celebravam um culto de morte e renascimento visualizado na semente posta na terra e na sua colheita. O javali era o símbolo de Ninjirsu, outro deus agrícola e filho de Enlil. Ninjirsu tornou-se mais tarde Ninurta e seu mito tem diversas fontes e assimilações. É por demais complexo e longo para tratarmos aqui. Na versão egípcia, em lugar do javali, temos uma fera parecida com um leão. Em alguns mitos, esse javali matou o deus pastor Damuzi. Esta constelação seria uma lembrança do javali ou, na verdade, a lembrança de um agricultor que matou um jovem pastor? Seria um símbolo do agricultor Caim que matou seu irmão, o pastor Abel? A deusa é a mãe da realeza do Messias e, por isso, muitas vezes é representada sob leões. E este é o tema próximo a ela em sequência. Na frente da senhora criadora da semente está a constelação do leão, uma das mais antigas constelações da história, conhecida como Shir pelos persas, Shin-Ra pelos indianos, Artan pelos turcos, Hário pelos sírios, Ariê pelos judeus. Alguns mitólogos o relacionam ao monstro Mbaba derrotado por Gilgamesh. Na versão grega, ele é o leão invulnerável de Nemeia derrotado pelo herói Hércules. Porque, em todos os lugares, leão, desde os tempos imemoriais, é o símbolo do rei. Este rei simbólico, assim como na profecia de Gênesis 3, 15, pisa aos seus pés a serpente tentadora. O leão, no céu babilônico, tem a serpente sob seus pés. A versão grega da serpente é Hidra, a serpente de várias cabeças que foi enfrentada por Hércules. Era uma das duas constelações babilônicas para serpentes. O tema do dragão de sete cabeças também está na literatura da Suméria e Babilônia. No mapa celestial babilônico, a serpente que aparece é alada e com pernas. É o animal sagrado de Ningencida, o senhor da árvore do jardim e deus do submundo. Alguns acreditam que ela anunciava um tempo de seca no calendário agrícola. A serpente vem arrastando em sua cauda o corvo e mais atrás o javali, seguido do demônio conhecido como cachorro louco. Na verdade, um ser com corpo de leão e cabeça humana que lutava entre os demônios de Tiamat a dragão. Tal como os anjos caídos foram lançados do céu na batalha de Apocalipse 12, a serpente Ningencida arrasta em sua cauda o corvo, o javali e o cachorro louco para perto de uma outra constelação suméria conhecida como o abismo. Comparando essas constelações babilônicas com o livro de Gênesis, percebemos que havia o conceito de que o homem estava condenado à morte, que o trabalho era duro, que as forças do mal haviam invadido esse planeta, porém, a ajuda seria enviada. Esse Messias viria para acabar com o poder da serpente. Ele é representado pela figura da constelação de leão. Qualquer que seja a realidade destas antigas constelações, tudo conecta os antigos ancestrais à história bíblica de Gênesis. É óbvio que Gênesis foi escrito séculos depois dos sumérios fazerem estas constelações, mas isso não muda as provas de que Gênesis compartilha uma tradição oral, mas foi uma versão da história mantida longe da idolatria e misticismo. Na temporada passada, vimos no vídeo número 23, como a expectativa messiânica foi confundida e transformada em mitos e lendas. Tamanhas semelhanças entre mitos messiânicos e expectativas de todas as culturas religiosas só podem ser explicadas pelo fato de que existia uma tradição oral comum entre os ancestrais. Mas esta tradição, gravada na memória coletiva, foi sendo ajustada ao contexto e cultura conforme os povos foram se formando. Esta memória coletiva veio da tradição oral que preservou a ideia de Gênesis 3, verso 15. Esta sentença, proferida aos ouvidos de Adão e Eva, foi para eles uma promessa. Ao mesmo tempo que predizia a guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Adão e Eva achavam-se como criminosos diante do justo juiz, esperando a sentença em que, pela transgressão, tinham incorrido. Mas antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que deviam ser a sua porção, ou o decreto de que deviam voltar ao pó, escutaram palavras que não poderiam deixar de lhes dar esperança. Posto que devessem sofrer pelo poder do seu forte adversário, poderiam olhar no futuro para a vitória final. Desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto e sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Mostrar-se-ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança ou perfeitos e imutáveis. Quando Satanás foi arremessado do céu, resolveu tornar a terra o seu reino. Quando tentou e venceu Adão e Eva, achou que havia adquirido posse deste mundo porque, dizia ele, escolheram a mim como seu príncipe. Alegava que era impossível ser concedido perdão ao pecador e, portanto, a raça decaída constituía legítimo súdito seus e seu era o mundo. Mas Deus dera seu filho amado, igual a ele mesmo, a fim de suportar a pena da transgressão e assim proveu um caminho pelo qual pudesse ser restabelecido ao seu favor, de novo trazidos ao seu lar edênico. Cristo empreendeu redimir o homem e livrar o mundo das garras de Satanás. O grande conflito iniciado no céu devia ser decidido no próprio mundo, no próprio campo que Satanás alegara como seu. No próximo episódio, o disco do Mapa Estelar pode ter revelado duas fases desta luta entre o bem e o mal. Não perca, inscreva-se, acompanhe-nos pois há muitos mistérios para serem explorados nas histórias esquecidas de nossos ancestrais.